Ao olhar pra mim, tudo o que eu consigo ver é escuridão Tudo o que parece ser é ilusão Que aprisiona quem só vive para si Ao olhar pra mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz São visíveis os efeitos do que eu tanto quis Já me feri demais, preciso olhar além Além de mim, além do fim, além de coisas que perdi Preciso encontrar sentido em minha cruz Preciso conhecer a história de outra cruz E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje Choro E a mudar as orações que hoje oro Eu consigo ver além da minha cruz Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços Ganho forças pra seguir em novos passos Eu começo a entender o que virá Através dos planos que Ele irá realizar Se eu apenas confiar Ao olhar atrás, vejo mais que simplesmente uma condenação Vejo marcas, vejo morte que me traz perdão Tudo que vivo aqui, ganha sentido então E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro E a mudar as orações que hoje oro Eu consigo ver além da minha cruz Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços Ganho forças pra seguir em novos passos Eu começo a entender o que virá Através dos planos que Ele irá realizar Se eu apenas confiar Através dos planos que Ele irá realizar